Música A primeira ninhada de tartarugas marinhas encontrada nessa temporada eclodeu na noite de ontem na Praia do Bode. No comecinho da manhã de hoje, os pesquisadores do Tamar foram realizar o monitoramento e os dois filhotes que haviam ficado retidos também foram com pressa ao encontro do mar. Essa foi a segunda ninhada a nascer aqui na ilha em 2021. Esse ninho foi o ninho que a gente considera que nasceu super bem, né? Tivemos no total 91 ovos, sendo que 80 foram vivos, 10 não eclodidos e um ovinho anúmulo. Enquanto um ninho eclode, outro ainda está sendo feito. O que foi encontrado hoje já é o sexto na Praia do Bode. A equipe do projeto fez a transferência de local porque essa desova estava muito próxima à maré. Porque a tartaruga desolvou muito abaixo do normal, entendeu? Aqui a maré pode alagar o ninho e quando o ninho alaga ele não eclode, ele não nasce. Afonso acabou de chegar à Noronha para reforçar a equipe. O pesquisador traz uma bagagem do trabalho desenvolvido junto ao projeto na Bahia. São áreas diferentes, comportamentos diferentes, espécies que desolvam também é diferente. Então, querendo ou não, há desafios para cada área de reprodução. Para cada fêmea, para cada espécie. Existe um pouco de particularidades para cada espécie. Então, é um desafio também. Cada praia está criando medidas investigadoras para proteger todos esses ninhos. Com os ninhos encontrados hoje, já são 20 nas praias do Mar de Dentro, além das 6 desovas no Sancho e 15 na Praia do Leão. A temporada e o monitoramento diário acontecem de dezembro até junho. E é sempre bom lembrar, se algum banhista presenciar uma desova ou nascimento, o importante é não interferir e deixar a natureza fazer o seu papel. E aí E aí E aí E aí